Bora! 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 Continua a bola! Bora! 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 Jogador! Jogador! Vai pra ela! Vai pra ela! Joga! Vai! 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 Agora, mexe a boa! Bora, caralho! Bora! Bora! Fuga a bola, meu Deus! Morrada! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aplausos Obrigado. 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 Não pode. O que acontece? O que acontece? O que é que está? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é?